Muito bem, nós aqui da reportagem da Rádio Najwa, estou aqui ao lado do vereador Adriano Cardoso, ele que fazia parte aí do PRP e agora acabou mudando, inclusive, para um partido PS, o partido da Solidariedade. E qual foi o motivo, o porquê dessa mudança, vereador? A gente estava buscando uma parceria, ele, desde que elegi vereador, a gente vem buscando aí, junto com os companheiros, uma representatividade, um deputado aí, tanto estadual quanto federal, que pudesse nos auxiliar com algumas emendas, enfim, tudo aquilo que vem em benefício à nossa população. Felizmente, procuramos várias vezes os deputados do PRP e não tivemos o respaldo, aquele comprometimento que a gente esperava. E através do Solidariedade, a gente já teve uma primeira conversa, pessoas que realmente querem trabalhar, porque a gente faz um trabalho em parceria. Queremos as melhorias para a população e dar um respaldo na urna, um trabalho aí que tem que ser feito em conjunto com a população e também com os deputados. Então, o principal motivo foi esse, realmente ter um respaldo, ter um deputado, tanto estadual como federal, que venha trazer obras e melhorias à nossa cidade, para que aí sim, nas urnas, a gente retribua, a população retribua com votos por esse trabalho, essa parceria que seja feita aí no futuro. Vereador, você já fazia parte aí do governo, né? E o novo partido continuará nessa mesma linha, também sendo situação? Então, nesse primeiro momento, continua assim sendo situação ao governador, ao Beto Richa, e vamos trabalhar para que assim continue. Mas estamos aí, aproximadamente, em um ano da eleição, algumas coisas podem se mudar, mas, por enquanto, ao lado do governo, para que a gente consiga as melhorias. E o partido, apesar de recém-formado, já com 26, 27 deputados federais, também mais de 20 deputados estaduais. Então, esse é o principal motivo. O motivo não é porque o Adriano vai conseguir alguma coisa em benefício próprio. É pelo Partido Solidariedade, que vai, com certeza, fazer um belo trabalho e, para mim, vai ser um dos maiores partidos aí no futuro próximo. E um partido que promete que vem realmente para trabalhar e dar respaldo à população. O novo partido acabou, assim, dando aquela condição, aquela visão, realmente, para que o vereador possa realmente ter a sua opinião própria, não, assim, tendo assim, cobrar certas situações, sendo aquele sistema partidário, realmente. Não, um partido aí democrático, né? Quando, né, claro que vamos ser cobrados por algumas coisas, mas, principalmente, né, foi aquilo que eu falei. Eu tenho opinião própria, tenho vida própria, respeito o partido, respeito os colegas, mas a gente vai trabalhar de acordo com a consciência, achando daquilo que é certo, né, fazendo, né, principalmente o que é certo em benefício à nossa população. E, é claro que sempre também procurando, é claro que corresponder tudo aquilo que está dentro, né, do estatuto, aí dentro daquilo que o partido vai nos cobrar. Já estaria também aqui em Prudentópolis definido a questão de presidência, alguma coisa nesse sentido? Então, Helio, aí para que a gente fizesse essa mudança, né, foi aí um dos pedidos para que eu ficasse como o presidente, né, do partido Solidariedade. Então, o presidente sou eu, a gente já tem aí uma diretoria formada. Eu acredito aí que ainda para a próxima semana mais alguns nomes para que a gente feche, né, essa primeira etapa aí, feche essa chapa. De certo, né, somente eu como presidente, o Clemente também, como vereador eleito, né, também faz parte do Solidariedade. Então, a gente aí já se inicia com uma força aí de dois vereadores para fazer um bom trabalho em prol da nossa população. Este foi o vereador Adriano Cardoso, para a Rádio Najuar, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.